Opa, bica, 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 aí boa, matei mais uma, executei, ok, eita porra, eu pisoteei a cabeça da mina, véi Estamos de volta com o jogo mais violento de todos Estamos aqui com o Reitre de Pessoal, terceiro episódio dessa série que se você não viu Dê uma voltadinha aí no canal e assista a todos porque esse jogo é do caralho É o jogo que foi proibido neste indevido a violência desnecessária E o nosso objetivo agora é massacrar 80 pessoas na marina, ok? A gente vai seguir aqui o radar, por enquanto estamos meio que no meio da floresta aqui Ainda não tem alerta da polícia pelo jeito E eu já estou vendo que tem um lugar aqui, vamos procurar alguns lugares interessantes A gente vai começar com a pistola porque começa um pouco fácil Ó, já o primeiro já correu já ali, ó Já começou os primeiros mortos aqui, os primeiros presuntos Pera aí, eu não sei porque eu estou com a impressão do jogo que está baixo Não sei se é porque eu estou sem o fone Ah, não, agora melhorou, ok Ó, tem gente aqui já, ó Oh, bitch, tiro na cara, vadia Então vamos lá, a gente tem que matar 80 pessoas por aqui A gente está pela cidade Vamos procurar os pontos específicos, né? Um hotel Nossa, extermine os hóspedes do hotel, velho Que da hora Caralho, isso é muito assustador, sério Nossa, olha isso, que da hora, mano Caralho Vamos matar todo mundo Mano, eu estou meio cruel por causa desse jogo Sem maldade, mano Sem maldade mesmo assim, eu estou... Eita, porra Gente, olha quanta gente presa ali na porta Que vacilão do caralho Nossa senhora Olha essa chacina, viado Olha essa chacina Isso aqui ia sair nos jornais Ia ser o maior trauma da sociedade Essa porra se rolar assim mesmo, mano Chegou o perucal da polícia A gente vai para o andar de cima Eita Ó, as pessoas tentam fugir por mim, ó Não, não tenta passar por mim, não, filho Se esconde no quarto, suas bestas Pô, velho, é muito burro, mano Caralho Ó, a polícia Será que a polícia vai subir aqui ou não? Nossa senhora Tá, acho que a polícia vai subir Qualquer momento Olha a polícia toda ali embaixo Vamos mandar uma execução aqui Só para ficar bonito Tá, ó, agora ali, já começou a subir policial aqui Então a gente vai ter que começar a matar policial Tem pessoas tentando fugir A gente vai tentar dar a volta para algum lugar aqui E sair desse hotel sem ser pela entrada Será que consigo? Vamos ver Acho que não, né? Acho que não Porém é que a polícia está subindo ali já, ó Eu preciso meio que dar a volta E meio que me preparar aqui, ó Beleza, ó Vamos começar aqui a matança agora Caralho Agora vai dar merda aqui Porque tem gente, tem policial subindo aqui no hotel Como é que está a minha missão? Deixa eu ver Restam 47 pessoas ainda aqui na marina Para a gente matar E eu vou precisar provavelmente dar a volta Vamos ver se por dentro do hotel eu chego em algum lugar As pessoas estão nos andares de baixo, né, mano? Eu ainda não fiz o objetivo secundário Eu preciso matar todos os hóspedes do hotel Eita porra! Caralho, mano A polícia está me cercando bonito aqui, velho Beleza, consegui matar todos por ali A gente vai dando a volta aqui por fora Os hóspedes estão no primeiro andar Então eu vou ter que descer e matar eles lá por baixo Ahn, que granada que eu estou Ô, caralho Eu não vi que tinha polícia aqui, mano Cacete Não só tem polícia como tem gente também com armas Caralho, né? Bom, vamos fazer umas execuções aqui no chão Para recuperar um pouquinho de vida Matei mais uma Play! Ó, tem outra ali Opa! O carinha já veio com a espinha Aí, beleza, matei todos Exterminei os hóspedes do hotel Tranquilo Vamos para o próximo objetivo secundário Como eu ainda preciso matar 80 pessoas É bom ir matando todo mundo que passar por mim Mesmo assim Tem a marina E tem um negócio de caça Sai da frente, sua puta! O barulho foi muito bom, mano Carne para o açougue Eu gosto disso Eita, cuzão Beleza, vamos para um negócio de caça ali, então Eu estou meio sem munição Deixa eu recarregar minha pistola Tem bastante gente por aqui, ó Na lojinha de... Na Liquor Shop Nossa senhora, velho Olha! Só apagando a galera pesadamente, jovens Beleza, matamos mais alguns por aqui E vamos continuar avançando, certo? Eu estou indo de pistolinha de novo Porque a princípio não tem SWAT Não tem nada É bom eu economizar tiro da minha MP5, certo? Preciso explorar a cidade também Para procurar munição, né? Isso que é a parte mais difícil Munição realmente é escassa no jogo Porque a gente tem que matar muita gente Persiga os caçadores, velho Isso vai ser interessante Caçadores tem arma, né? Vai ser interessante? Vai, mas vai dar dor de cabeça Nossa senhora Eu estou bom na mira do bagulho, né? Isso não dá para... Caralho! Que isso? Caralho, mano Os caras estão mandando bala em mim Eles têm o quê? Eles têm espingardas Tá, já deu para matar alguns ali, ó Eita, mano Tem vários... Eita, porra! Caralho, velho Os caçadores vão dar mal trabalho, mano Ainda bem que eles estão de espingarda Se eu manter uma distância legal Beleza Vamos ver Todos eles estão de espingarda Inclusive, eu vou ter que pegar espingarda na real Assim, eu não vou ter muita opção, não Então vamos se munir de espingarda aqui Ô, filha da puta! Caralho, mano Pior que espingarda à distância é uma merda, né? Estava bem ali de pistolinha Se for pensar por esse lado Beleza Deu para matar mais um? Ok Tem mais gente, mano Caçadores também dão trabalho, velho Os caras vêm de espingarda Eles atiram de longe É mó treta, mano Opa, polícia Caralho, a minha vida No chão Preciso executar uma galera Preciso exterminar Preciso dar execução aqui Fudeu, né, mano? Vamos procurar inocentes Tem alguns inocentes aqui por baixo Eu vou tentar matar eles Porque eu acho que talvez Eu consiga execução se eu matar eles Vai Puta que pariu Pior que a espingarda é muito forte, mano Eu preciso dar bicuda Ô, filha da puta! Fudeu Ai, cuzão Executa Ok, recuperou um pouco de vida Mas não muito O foda é que, mano A galera, se você larga a arma pelo chão Os civis vão lá e pegam, né? Isso é meio osso Vamos lá Tem algumas pessoas por aqui Tenho mais um objetivo Para cumprir aqui no mapinha Até bom para ver se eu garanto Opa, beleza Bicuda na cara e execução Puta que pariu! Mais uma cabeça explodida Inútil de merda Tá, vamos entrar nessa casa aqui Tem uma casa maneira Ô, piranha Desviou de mim Que eu me prendi na árvore Peraí, não foge não Não foge não, amigo Não foge não, amigo Ah, peguei Beleza, executei mais um Isso aqui eu estou usando Para me rilar, tá? Para me curar E agora vamos entrar aqui na casa E bora para a chacina Peraí, alguém passou por aqui, ó Opa, bica, bica, bica Aí, boa Matei mais uma Executei Ok Eita, porra Eu pisoteei a cabeça da mina, velho Nossa senhora Eu estou até lesado Ai, ai, caralho Policial, filha da puta Deixa eu dar um Vou pegar Vou dar uma camperada aqui, né Opa, matei um inocente ali Pensando que era um policial Ih, cuzão Errei o tiro Boa, matei mais um Agora eu preciso me recarregar Ok Faltam 22 habitantes Antes de eu precisar fugir Aliás, antes já apareceu O objetivo da cidade, né Que vai vir um idiota ali, ó Tchau Vocês são burros, né, mano Caralho A galera morta ali Vamos dar uma execução Para recuperar a vida Tem outro cara ali tremendo Será que rola uma execução? Não rola Ok Olha o idiota ali, ó Para de ser burro, mano Vire para cima do assassino Em sério Vocês são muito idiota Pronto Morreu mais uma Porque é besta Vamos explodir essa cara Ó, rolou uma execução aqui Beleza Vamos se rilar Nossa senhora Mano, eu transformei o cara Num, num, num Num, num Eu não sei o nome Num filtro Não, num filtro não Ó aqui, ó, ó, ó Olha sua puta O que você acha que está fazendo Com essa arma aí apontada para mim? Maluca, velho Você está louco Beleza Dezoito Faltam dezoito vítimas aqui A gente vai tentar dar a volta E pegar eles lá do outro lado E depois disso vai liberar Mais uma missão com certeza Tchau É da hora que pelo menos Bica na cara, mano Puta merda Ah Explodiu a cabeça do cara Com o pé, mano Meu Deus Tá ali Nossa, olha o hotel O hotel Virou um ponto rosa no mapa De presuntos Eita Ih, cuzão Tá, matei ali Beleza Matei mais dois ali O fora que policial Eu acho que não Não conta como cidadão, né? Ok Vamos lá Mais um objetivo secundário Eu vou tentar correndo por aqui Porque tem policial no meu caminho Tem alguns civis por aqui Eu vou tentar ir bem rápido Ahn Purifique a delegacia Purifique a delegacia É ótimo, né? Então, beleza Vamos lá A gente vai chegar por aqui, ó Tem um porto aqui E algum dos meus alvos Tá por aqui, ó Tem alguém ofensivo aqui Nossa senhora Eu arremessei o policial na água Com meu tiro, velho A espingara eu tenho que recarregar sempre, né, mano? Essa é a parte difícil Ai, fudeu Agora fudeu, mano Caralho Calma aí Ali tem um negócio pra explodir ali Vamos tentar explodir aquele bagulho Caralho Fudeu Puta merda O que é isso aí? São tipo traficantes? Alguma coisa assim, mano? Eles não estão com roupa de policial, tá ligado? Ô, filha da puta, mano É tipo guarda da doca aqui, né? É bizarro isso Tá, beleza Matei mais um ali Eu precisava Opa, não matei não Ainda bem porque Ah, fudeu, mano Caralho Nossa, fudeu muito Caraca Boa Matei mais, ok Eu preciso de pessoas vivas aqui pra fazer execução Recarrega essa porra, pelo amor de Deus Boa Você eu precisava vir correndo pra cima de mim mesmo Era isso que eu queria Tem mais um aqui Executa Não dá Que arma que eles têm? Pistolinha Então vamos de pistolinha agora que eu prefiro Porque é melhor pra matar os caras à distância, né? Beleza Matei uma mulher, mano Uma mulher atirando em mim, parça Ó, esse aqui vai ser pra executar Da hora Nossa senhora Essa facada aqui no, no, na Ah No osso é do caralho, né? Puta, que pariu Beleza Dois tirinhos Ele tá vivo Podia tá vivo, né? Eu quero executar Boa, garota Adoro quando não morrem Assim que é gostoso Ahm Ainda tô na missão Purifica a delegacia Se é isso Massacre da Marina Resta um Resta apenas um Então a gente vai continuar correndo pela Marina E vamos ver se a gente encontra por aqui Quem é esse um, né? Olha, granades, brother Eu tava precisando de granada Mais pra frente vai ser útil Vamos continuar Mostra o cenário É muito louco, né? Puta que pariu Vamos por cima agora Que esse jogo é muito bom Caralho Eu tô me divertindo muito jogando ele Ô amigo, já era Beleza Ahm Purifica a delegacia É meu objetivo agora Eita porra Os guardinhas ali, ó Os guardinhas ali, ó Caralho Ainda bem que eu peguei eles de longe, mano Eles não tão me acertando Mas eu tô pegando todos aqui, ó Caraca, velho Não, agora eu tô muito longe Nem eu tô alcançando aqui, ó O tiro Beleza Vamos torturar a galera, mano Eita porra, mano Tem SWAT ali me cercando, velho Fudeu Coxa, ae, boa Explodiu um negócio ali Caralho Que cena épica, hein, velho Mano, tem muito cara da SWAT ali, velho Caralho 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 Fudeu, mano Fudeu Fudeu tudo Eu não tenho mais munição, mano Cacete Vamos ver se eu consigo dar aquela Nossa, olha ali Olha na perada do bagulho, mano Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tá, eu preciso escapar no trem Mas como é que eu vou passar por essa galera aqui, mano? Eu vou ter que esperar eles virem até mim, é isso? Caraca, velho Lascou A não ser que tenha uma outra saída pela Marina Fudeu Então, minha munição tá acabando Isso tá me dando um pouquinho de desespero também Pra ser bem honesto Tá, eu tenho alguns 20 tiros aqui de pistolinha ainda E eles tão dropando munição pra lá Olha o tanto de munição que tem ali, mano Cacetoba, velho E eu tô conseguindo acertar eles daqui Da hora E eles não conseguem me acertar Mano, eu vou ter que passar por aqui Eu vou me munir de munição agora Cacete E eu vou ter que passar correndo Porque eu vou tomar dano aqui Aqui não tem muito o que fazer, não Olha Olha aí, sem maldade Olha o tanto de arma que tem no chão, mano Isso aqui é de gente que eu matei, velho Caceta, leque Ok, então Pistola recarregada Vamos recarregar a minha MP5 também E agora vamos pra cima dos caras, né Eu preciso chegar até o trem Então vamos dar um pique Tem muita gente pela cidade ainda pra matar Mas eu vou embora Eu vou mirar no trem, velho A gente vai mirar pra fuga aqui, mano Próximo mapa, pelo jeito, vai ser num trem Vai ser corredorzão da morte só Ok, várias pessoas ali dentro da casa Eu tô cagando pras pessoas A gente vai simplesmente ignorar Porque a gente já fez a nossa chacina Eu vim aqui pra matar 80 pessoas Eu matei 80 pessoas Cara, imagina aqui uns mapas Matar 200 Eita porra Vambora, vai Tô só na pistoleta aqui pra economizar bala Mas tá lindo Tá bonito, tá beleza Por fora aqui Eu tô com bomba pra caralho também, né By the way Não enche o saco Chegamos na saída Vamos curtir uma animaçãozinha Hora de sair deste lugar Sinto o cheiro do sangue dos inocentes Tem sempre o melhor sabor Mano Que tenso, galera E é aqui que vamos terminando mais esse episódio Se você quiser ver como é que vai ser a chacina no trem Não esquece de deixar o seu joinha Isso apoia muito a série Eu vou tentar lembrar de colocar a playlist da série aí na descrição, beleza? Mas se eu não lembrar, lá na home do canal Eu acho que já vai ter a playlist Já temos três episódios Todos muito bons Esse jogo muito bom Muito obrigado pelo apoio Estou muito feliz de trazer esse conteúdo para vocês Espero vocês na próxima Esse trem será o vosso caixão de metal Caralho, já deu pra sentir, né Já deu pra sentir a pressão Ele tá falando pra onde vamos A próxima estação é junto a uma central elétrica Isso me dá uma ideia Meu Deus Parece uma boa oportunidade para provocar muitas vítimas Por entre essa população patética Meu Deus Finalmente minha viagem tem um alvo É isso aí, jovem Gostou? Deixa o seu like Mas primeiro vou levar esse lugar desses vermes inúteis de merda Espero vocês numa próxima Abraço do Patoff Tamo junto E valeu